Ela pode até falar demais, ser um pouco mesmo agitada Não consegue parar quieta, deixa ser o jeito dela Fala pelos cotovelos, cada palavra um atropelo Tira minha melhor risada, ela é minha namorada Eu do sul sou mais calmo, você do nordeste agitada A retadinha me ganhou com o seu jeito furacão Trouxe o seu calor pro frio que era meu coração Agora eu virei cabra da peste, finalmente achei minha cara a metade Eu quero ter com você uma filha com o seu sotaque Tô falando de verdade Tô falando de verdade Uma filha com o seu sotaque Ela pode até falar demais, ser um pouco mesmo agitada E não consegue parar quieta, deixa ser o jeito dela Fala pelos cotovelos, cada palavra um atropelo Tira minha melhor risada, ela é minha namorada Cadê? Eu do sul sou mais calmo, você do nordeste agitada A retadinha me ganhou com o seu jeito furacão Trouxe o seu calor pro frio que era meu coração Trouxe o seu calor pro frio que era meu coração Agora eu virei cabra da peste, finalmente achei minha cara a metade Eu quero ter com você uma filha com o seu sotaque Tô falando de verdade E uma filha com o seu sotaque Ela pode até falar demais Alex Lopes